Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando mais um vídeo hoje aqui no canal. Gente, estavam ali sentada, descansando, daí as crianças me pedindo direto faz um bolo, faz um bolo. Daí eu falei assim, então tá bom, vou resgatar hoje uma receita pra quem não viu faz mais de um ano que eu publiquei essa receita. É uma receita nossa de família, muito antiga. É um bolo de chocolate fofinho com cobertura de leitininho gelado. É uma delícia, já pega papel, caneta e anota essa receita pra tua vida. Serve aí pra um café da tarde, um lanchinho das crianças, pra você receber alguma visita, tá? Então não esqueçam de compartilhar esse meu vídeo no final, de deixar aquele like bonito pra mim, tá bom gente? E comentem, me seguem lá no meu Instagram, no meu TikTok. E vamos passar alguns minutinhos juntos, espero muito que vocês gostem. Pra essa receitinha desse bolo, gente, eu vou deixar a descrição tudo aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então aqui eu separei farinha, açúcar, ovos, chocolate em pó, aquele do padre, tá? Não é Nescau e nem Tode, tá bom? É aquele 40% cacau, leite, fermento e aqui tem uma colherzinha de bicarbonato de sódio, que isso ajuda a deixar o chocolate mais escurinho, tá? Ah, e óleo também, que eu vou já colocar aqui dentro do copo do liquidificador. Vou começar colocando já o leite. A mesma medida de óleo. Os ovos. E o açúcar. Agora eu vou colocar ele aqui pra bater. Enquanto aqui vai batendo, gente, eu vou aqui do lado já separando um bol, tá bom? Vou colocando a farinha de trigo e o chocolate e o bicarbonato. Vamos lá. Agora vou esparramar aqui no bol, essa mistura. E vou mexer bem com o fuê. E por último eu coloco o fermento em pó. O forno já tá pré-aquecido, tá bom, gente? Temperatura de 180 graus. Mexe bem, vai ficar um chocolate bem escurinho. Talvez aí pra vocês não mostrem tanto, porque a minha lâmpada aqui, a minha luz aqui da cozinha, ela é forte. É um branco bem forte. Mas aqui vai ficar um chocolate mais escurinho. Aí, enquanto vai assando, eu vou fazer já a nossa cobertura. Porque essa cobertura, eu vou deixar ela um pouquinho na geladeira. O tempo de assar varia muito de forno pra forno, tá, gente? Aqui é em torno de uns 30 minutos, estourando assim, 40, assa o bolo. Então, quando a sua casa estiver toda cheirando o bolo, e você colocar um talito, sair limpinho, tá pronto. Agora eu vou colocar aqui uma tampinha, que equivale a uma colher de sopa de fermento em pó. E mexo mais um pouquinho. Olha, aqui já tá bem o chocolatinho já escurinho. É um bolo tão facinho, as crianças aqui em casa amam. Eu já faço há muito tempo, muitos anos. Pronto. Vou colocar agora aqui na assadeira. Eu vou colocar aqui na assadeira. Já já eu vou lavar essa louça aqui do bolo. E olha, gente, eu já coloquei aqui num bolzinho, meia caixinha desse creme de leite aqui, ó, chefa. Nossa, gostei bastante, gente. Achei ele bem espesso, bem cremoso, grosso, sabe? Então, aqui nesse bolzinho eu coloquei meia caixinha. E agora eu vou colocar meia latinha também de leite condensado. Eu tô diminuindo as porções, gente, porque da vez que eu fiz uma, eu achei que exagerei um pouco, sabe? Então aí a quantidade fica a gosto, tá bom? E agora, deixa eu aproximar aqui minha câmera. Vou acrescentar agora leitinho, tá? E aí, vamos mexer bem. E depois eu vou cobrir aqui com filme, enquanto o bolo tá assando, essa calda aqui, essa cobertura, na verdade, né? Eu quero que ela gele. Olha, eu vou colocando aos poucos e mexe bem. É uma delícia essa cobertura, gente. Não precisa de ir no fogo, tá bom? Deixa bem lisinho, sem nenhum gruminho de leitinho. Ó, fica bem espessinho, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho. Olha, gente, bem lisinho. Olha como que tá bem espesso, ó. Tá vendo? Tá grossinho. Pronto. Agora vamos cobrir. E o bolo ainda continua assando. Eu vou lavar já aqui a minha louça. E geladeira. Eu vou lavar já aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. E aí do lado ali com o papai? 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 Deixa eu mostrar aqui pra vocês, o Paulo montou até pra mim, olha, e já deixou aqui na lavanderia pra mim não esquecer de usar agora, né, gente? Olha só, ela é da marca da Electrolux, tá vendo? Aqui a gente coloca a água, né, pra fazer a vaporização do piso, olha, ela é bem levinha, compacta, ela é bonita. Eu fiquei muito empolgada quando eu vi ela trabalhando num vídeo, e daí por isso o Paulo acabou comprando. E o que que aconteceu? Quando a gente passou no piso, o piso ficou totalmente encebado. Sabe quando você passa um pano assim, mal torcido, bem molhado, e fica tudo encebado? E daí eu falei assim, ah, eu vou ter que passar um pano de novo, um pano com rodo, né, pra poder sair secando. É dois trabalhos, né, e não é essa a intenção dessa vassoura, né? A gente quer que ela vaporiza e deixa o piso brilhando totalmente sequinho, né? Então, por isso que no primeiro impacto, eu não tinha gostado dela. Mas eu prometo que agora eu vou experimentar de verdade, pra me trazer aqui pra vocês o meu feedback. É uma história assim, hilária, né gente? Nunca me aconteceu isso, de comprar um produto e não usar. Mas enfim, aconteceu isso. E se vocês tiverem, me comentem o que vocês acharam, se realmente embaçou o piso de vocês, se vocês não gostaram, ou se não, eu acho que talvez foi um mau uso, assim, de primeiro, né, de primeira vez, eu vou ler o manual direitinho e vou experimentar. E aí eu falo pra vocês, tá bom? Olha, eu tenho o manual tudo certinho aqui, ó. Pena que eu deixei assim de lado, gente, não fiz muita questão, é o Mop, Mop 10. Esse aqui da Eletrolux. Esse é o modelo. Pena que eu deixei de lado, né? Porque se eu realmente tivesse testado rápido, eu poderia até ter tido a devolução do meu dinheiro, né? Ou a troca do produto, não sei. Mas enfim, eu espero que me surpreenda. E é isso, gente. Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso passeio, que às vezes eu tô fazendo um pouquinho de vídeos externos, pra variar um pouco, pra desestressar, pra levar as crianças pra brincar, pra correr. Pra se divertir. Tudo com segurança. Espero que vocês tenham gostado dessa receita desse bolo também. Super simples, né? E gostosa. Guardem aí com vocês, tá bom, gente? E não esqueçam de me seguir lá no TikTok, no meu Instagram. Tá bonito, tá crescendo. Devagarzinho, tá indo, tá fluindo. Tá chegando bastante pessoas por lá. Muito obrigada por todo o carinho, por vocês estarem aqui comigo até agora, tá bom, pessoal? Um beijo. Fiquem com Deus. E eu já tô esperando todos vocês aqui no meu próximo vídeo. Tchau!